Fala pessoal, sou o Bob Max, galera nesse vídeo vou trazer então mais um pouco de gameplay do One Piece A gente tava jogando o Guerra de Marine Forge, a gente terminou, realmente só são 4 episódios, não tem mais É a missão do Luffy, Barba Branca, Akainu e Ace Então eu comecei a fazer o Procurados, que também é bem legal, que você pega várias telas diferentes e enfrenta os inimigos que a gente vai caçar, que são os Procurados Eu fiz 3 missões pra fazer um teste pra ver se era tranquilo, como que era o modo certinho Então eu acabei fazendo já a missão Inspirador, Amante de Tesouro, Ataque com Duas Mãos e os Sobre Pais e Filhos E a gente vai fazer agora então o Damas do Chapéu de Palha Eu vou pegar aqui personagens aleatoriamente E vamos enfrentar aí, putz, veio o Barba Negra Eu vou tentar trazer essas missões do Procurados por completo pra vocês aí Pra quem não tem o game e quer saber quais são as missões ou quais são os Procurados que aparecem e como vem a tela Pra pessoa poder tirar curiosidade, né Deixa eu passar a aberturazinha aí pra vocês Olha essa tela aqui que bacana Vamos lá Toma essa pra ficar ligeira As ideias, velho Deixa eu intensificar aqui meu golpe Deixa eu colocar outro personagem Opa Toma essa Ai caramba Não, não, não Sai daí Vamos ver o baixinho como que ele funciona Toma Ai caramba Pô, você vai comer Harman, cara Você é louco Vamos lá, Schupper Toma Isso é delícia, mas eu vou ter que Vou ter que finalizá-la Aê moleque, passamos Beleza Vencemos mais uma batalha de Procurados Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu e... Até a próxima missão Tiramos o S Tchau 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 Tchau